Olá, turma do segundo ano C! Nessa sexta-feira maravilhosa, nós teremos a nossa disciplina de história, com o conteúdo, o tempo e a história. Olha que interessante, né? Mas antes de iniciarmos a nossa aula maravilhosa, nós iremos fazer a correção da aula passada. Com o conteúdo, que horas são? As páginas 147, 248 e 249, ok? O tempo e a história, vamos lá. Na primeira, dizia assim, o que é o presente na história? O presente é tudo o que está acontecendo agora, hoje, no momento em que vivemos, não é? Então, o presente é tudo o que está acontecendo neste momento. E o que é o nosso passado? Como iremos definir? Hein? Vocês fizeram aí já. Como iremos definir o passado? O futuro, vamos lá. O passado, por exemplo, é tudo o que já passou. Pode ter sido algo antes de você nascer, antes mesmo de seus avós nascerem, ou mesmo algo que aconteceu ontem. Já faz parte do seu passado. Agora, vamos ver o que é o futuro. O futuro é tudo o que ainda não aconteceu. O futuro é tudo o que ainda não aconteceu, que vai acontecer em um tempo, ainda não vivido por nós. Por isso que se diz que o futuro é muito incerto, porque nunca se sabe. E dele depende o seu passado, a sua história, dando continuidade. Vamos lá? Agora, nós iremos ver o tempo e a história. Você já parou para pensar como você pode contar a sua história daqui a algum tempo? Como você já armazenou documentos para contar a sua história? Você já viu a história de alguém sendo contada? Quais foram os elementos utilizados para contar essa história? Afinal, para ser contado tem que ser lembrado. Como iremos lembrar de algo que aconteceu há tantos anos? Hoje, nós iremos relembrar esse assunto, ou seja, este conteúdo. Eu trouxe para vocês alguns objetos, alguns elementos, que podem nos ajudar a capturar trechos da história de alguém. Vamos conferir junto com a professora? A fotografia é uma importante fonte para o conhecimento, para conhecermos a nossa história. Podemos aprender muito sobre o passado e das pessoas quando temos acesso às fotografias, não é? Quem não tem fotografia quando era bebê, quando era criança, adolescente, adulto, idoso, não é? Então, a fotografia é um documento muito importante para falar, para contar a nossa história, dando continuidade. Nós temos também o jornal. O jornal é muito importante porque nele está registrado fatos, notícias e que se você quiser ver, estudar, pesquisar algo sobre algum acontecimento importante, você vai lá e pesquisa no jornal, que com certeza lá vai estar, de forma verídica, porque tudo que é escrito em forma de noticiário tem que ser verificado e comprovar. Ok? Dando continuidade. Outro elemento muito importante para contarmos a história ou o acontecimento de alguém é a carta. Nós temos várias cartas que viraram documentos importantes para o nosso país. Então, as cartas também é um documento que servem para contar a história de alguém ou algum fato ocorrido. Ok? Dando continuidade. Nós temos os objetos. Os objetos também contam história, não é? Quem não já viu um telefone antigo e lembrou, ah, isso foi quando a pessoa viu o meu primeiro telefone, era assim, tinha essa cor, funcionava desse jeito. A televisão, que era totalmente diferente da televisão que nós temos hoje. O rádio, nós temos vários objetos antigos, como o computador, que era bem grande. A máquina de titilografia, que a gente, datilografia, perdão, que a gente escreve, não é? Então, pessoal, os objetos, eles contam história, não é? Nós estamos vivendo agora a era da tecnologia, não é? Só que para existir os objetos que existem hoje, existiam outros antigamente, não é? E qual foi a importância deles para a nossa história, para o nosso hoje, ou seja, para o nosso presente, não é? Então, por isso que a gente diz, os objetos também contam história. E, afinal, qual objeto é muito importante para você, o qual você poderia dizer que conta um pouco da sua história, de um momento seu? Dando continuidade, vamos lá? Construções também contam história, não é? Por exemplo, aqui nós temos a construção da cadeia pública aqui de Cascavel, que faz parte do nosso patrimônio histórico. Ela já sediou a cadeia pública, depois virou a Câmara dos Vereadores. E, hoje, ela se encontra como patrimônio histórico, porque conta a história, não é? Através da sua construção, um pouco, ou seja, trechos da história do nosso município. Então, por isso que a gente diz que nós temos vários elementos, objetos, dentre outras coisas, que contam história. Dando continuidade. Diário. O diário também é um documento, não é? Que conta a nossa história. É lá onde a gente escreve o nosso texto de primeira pessoa, porque é a gente falando da gente mesmo, não é? Das nossas emoções, das nossas vivências diárias. Então, vários diários de cantores famosos, atores, viraram livros, filmes, para contar a história deles. Então, diário também conta a história. Vamos lá? Você, com certeza, já deve ter escrito um diário no qual você fala da sua vida. Já deve ter escrito cartas, deve ter objetos que contam um pouco de você ao serem vistos. Já devem ter construções que façam vocês lembrarem algo. Então, é isso, pessoal. Tudo isso faz com que a história aconteça, que ela seja lembrada e que ela seja escrita através desses documentos. Então, essa foi a nossa aula de hoje, essa atividade, ela vai estar disponível na plataforma e também no grupo. Qualquer coisa, eu estarei à disposição de vocês. Beijo no coração.